Música Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Star Classic Games Esse vídeo vai ser sobre esse jogo aqui que está em beta ainda, o conhecido Brawlhalla, 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 alguma coisa do tipo Se eu não me engano é Brawlhalla, não, é Brawlhalla, uma coisa assim velho Ele é um jogo que está em beta ainda e é um jogo gratuito pela Steam Então vale a pena jogar, ele tem alguns modos, ele tem o modo ranqueado para quem quer jogar mais competitivo Custom Online você pode jogar com mais um amigo contra outros dois amigos do outro time no caso Duas outras pessoas que se conhecem do outro time O modo online que é mais livre, o modo single player que você joga é como se fosse um campeonatinho E isso aqui eu não faço ideia do que seja Você pode customizar sua conta, comprar personagens e tal E tem as missões diárias aqui no cantinho, está vendo? Você escolhe a missão diária Eu vou no modo online, aí aqui tem os campeões que você vai jogar Existe uma rotação semanal, então cada semana vai abrindo campeões, está vendo? Tem uns campeões aqui que não dá para jogar Esses campeões são da rotação semanal Mas você comprando o campeão você fica com ele para você Aqui ele tem o que ele tem de potência, de força, defesa, velocidade e tal E você sobe o nível, se eu jogar com algum campeão aqui Eu vou subir o nível desse campeão que eu vou jogar Eu vou pegar a missão semanal Que é jogar ou com essa menininha ou com esse touro aqui Então eu vou jogar com ela E é o seguinte, os comandos são as setas do teclado No caso da seta do mouse não tem né Os comandos são as setas do teclado E X, C e V O X vai dar uma porrada mais fraca O C vai dar uma porrada mais forte E pega a arma do chão E o V você joga a arma fora Para cima você pula, para baixo você agacha Para baixo e espaço você vai descer a plataforma E para um lado e para o outro você vai andar para o lado e para o outro É uma arena e você não pode cair dessa arena Então a função de você bater no cara é para você derrubar ele Então a missão do jogo é não morrer É meio claro isso né Normal em todo jogo Se você confirma Escolhe com C, confirma com C E começa o jogo Já começa na porrada já E aí vai ler agora os dados e tal E é isso aí São várias arenas Algumas tem movimento de peças e tal Para dificultar e outras não Eu sou essa guriazinha que pegou a corneta e tocou agora Cara eu não sou bom nesse jogo Eu vou tomar um couro provavelmente Ah é o seguinte Você está vendo que eu estou com esse martelo certo Ele não é a minha arma principal Então eu não sou tão forte com ele Eu preciso pegar a minha arma principal que é a pistola Com a pistola eu consigo jogar melhor Ó matei um cara Matei a menininha na verdade Cara Eu vou ficar só rodando essa bosta aqui Ah no canto superior direito Você está vendo que existe uma Um life É a vida de cada personagem Se ficar vermelha E você bater no cara Você tem mais chance de jogar ele fora da arena No caso eu fui jogado Não caí fora da arena Porque eu culei Você pode fazer isso também Ai cacete Se você estiver em um lugar muito alto Você pode pular E se você apertar o botão para cima Joguei o cara para fora Se você apertar o botão para cima Ó Ela Com essa arma ela não faz isso Mas com algumas armas ela Tipo dá um duplo pulo E aí você não cai Vou jogar essa arma fora Vou ver se eu pego para o solo Ou não Ó Ó Ó Viu que ela dá um soco para cima Ela meio que volta Merda Agora não dá para voltar Foi muito forte o golpe Caralho Onde é que eu estou Eu tenho que pegar aquela arma ali Oh Me deixa em paz Véi Véi Caramba Os caras não me deixam pegar o bagulho Olha ali tem a pontuação Eu estou com dois pontos Ah peguei minha arminha É eu estou com dois pontos A ideia é não ficar negativo Tá É mesmo Ganha quem tiver mais pontos No caso é o touro Nossa eu caí Já era Já era Já era Já era Eu estava falando e não percebi onde eu estava Ah Eu quero pegar a arma Os bichos não deixam você pegar a arma Isso é É Freud Ah Bom eu estou Pelo menos eu não vou ficar em último Tudo indica que não Eu estou em quarto E aí eu pego outro martelo Que não tem nada a ver comigo Não O golpe forte É com o botão X Do teclado Do mouse Quê? Oh do teclado O botão do mouse X do mouse Cara nada a ver Eu estou muito perdido Eu estou em último Eu não estava em último Eu estou em último Ah velho Agora é a hora da reação Agora é a hora da reação Se eu pegar o touro Eu mato ele Matei uma aqui Já não estou mais Estou em último ainda Vou ficar em último Ah velho Vou ficar em último mesmo Não tem pra onde correr É Último Vai ser o último Eu vou postar o vídeo em último Não preciso ser o melhor Da parada Então é o seguinte É um jogo gratuito Eu indico pra vocês Estarem baixando Porque é um jogo Bem bacana pra jogar E é isso aí pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Não se esqueça De deixar o seu like Aqui no vídeo Comenta o que você achou Se você baixar o jogo Você pode me adicionar Star Classic Games Com dois S no final Eu vou estar adicionando A galera aí A gente vai estar jogando junto E é isso aí Um abraço Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau